Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Após a luta pela saúde para todos, chamada de reforma sanitária, em 1988 foi conquistado para Raul, na Constituição, o direito à saúde. Pô, eu nasci em 93, como é que eu consegui conquistar alguma coisa em 88? Eles conquistaram o SUS, até então apenas algumas classes tinham acesso à saúde, enquanto a maioria da população pobre dependia da caridade. Hoje o SUS é para todos e atende a toda a população. Ah, essa parada aí mesmo que eu ando estudando. O SUS é conquistado com uma proposta revolucionária, Porém, a falta de vontade política, má gestão, levou à precarização da atenção básica, aliados à ausência de controle social. Observando a necessidade de um novo pensamento em saúde e remetendo a tempos anteriores à reforma sanitária, nota-se a necessidade de um profissional formado na área de saúde coletiva. Este profissional deve pensar a saúde como um todo, como conjunto de ações não isoladas e que vise o bem-estar total do indivíduo e não somente tratá-lo quando doente. Assim é o perfil do profissional de saúde que sairá desta graduação. E a atenção básica é a porta de entrada e ferramenta poderosa na consolidação da saúde. Por que você falasse um pouco da experiência aqui e também do que significou o trabalho da Fundação com o papel institucional no município e o que é que ficou para você? Então, Amargosa é um município bem interessante, que se organiza perfeitamente, porque, ao meu ver, eles planejam todas as ações onde se executar. Isso mostra-se uma experiência bastante inovadora na gestão. E a Amargosa também se sobressai entre os outros estados e municípios por ter uma avaliação, por vir trabalhando e avaliando o seu trabalho dentro da gestão. Isso se mostra também porque dentro da avaliação você consegue gestionar a ação e visualizar muito bem os seus erros. Eu acho que a instituição dentro de Amargosa é um fator muito importante porque a instituição consegue auxiliar não só os seus profissionais, mas também como os do município, dando capacitação, auxiliando na gestão e tendo um vínculo direto com a Secretaria de Saúde. Acho que é isso. Nós fizemos o nosso estágio na CDQT, que é a Coordenação de Desenvolvimento do Trabalhador e Qualificação do Trabalho. A CDQT, ao nosso ponto de vista, cuida da qualificação do trabalhador, motivando a inovar, gerando um bom andamento no serviço. Ela deposita seus cuidados sobre o empregado, mantendo avaliações permanentes para compreender as necessidades do profissional contratado, o incentivando a crescer em sua carreira. Com a proposta de premiações, tanto pela produtividade quanto pela formação permanente, trazendo melhoria para a saúde da população da Bahia. Aqui na FESP, os estudantes se dividiram em subgrupos e a gente teve a oportunidade de vivenciar em diferentes aspectos da instituição. Cinco estudantes ficaram cogitados para o local, que se chama Didas, onde cuida a respeito de monitoramento, avaliação, contratualização e institucionalização dos serviços prestados. O que a gente pôde abstrair de forma mais positiva de todo esse contexto foi a forma que a Fundação age em relação ao SUS e em relação aos seus trabalhadores, bem como a melhoria da qualidade dos serviços. Esse momento vivido dentro da Didas foi importante para a gente poder refletir e poder problematizar sobre o modelo de gestão que é a Fundação Estatal. Acho que foi importante para todo mundo, no nosso panorama geral, de evidenciar isso para a gente ter uma bagagem de conhecimento maior a respeito do que nós somos e qual profissão vamos exercer. O lado de presos é um município com aproximadamente 164 mil habitantes e conta com 52% de cobertura da estratégia de saúde da família. As três unidades visitadas foram Vila Nova, Espaço Cidadão e Israel Moreira. Além disso, também foram visitadas a Secretaria Municipal de Saúde. Apesar de estarem na mesma abrangência, cada unidade de saúde da família tem suas peculiaridades, como Vila Nova, que está localizada em uma área vulnerável à droga ou à criminalidade, enquanto o Espaço Cidadão conta com uma forte participação da comunidade e Israel Moreira passa por uma reorganização de serviços. Os profissionais mostram-se que comprometidos e vestem a camisa da proposta e, por meio das conversas e visitas, foi possível perceber o avanço da cobertura, da atenção básica e também da estrutura do município. Contudo, ainda é necessário melhorar essa infraestrutura, contratar profissionais para segurar o acesso e garantir o atendimento dos serviços de saúde. Eu pude perceber que o apoio institucional no município de Jaira Cruz é exercido como forma de remodelamento do processo de trabalho, onde a cobertura adquire nuances cada vez mais fortes da gestão estratégica. O que mais nos chamou a atenção no município é a realização das assembleias comunitárias, onde os profissionais, conjuntamente com a população da comunidade, vai decidir sobre como, quando e onde vão realizar as ações e até a questão dos revistas do PEMAC. E o fato da participação de todos os profissionais da reunião e da equipe, incluindo o serviço geral, a portaria e a recepção. O que a gente fez em Veracruz, em Caixa Prego, fomos eu, Marcela, da USP e Carol, da UFRJ. E foi muito interessante a experiência de ver a atenção básica na lógica da Cidade de Saúde da Família, de verdade, no município pequeno, como que funciona a dinâmica da Cidade de Saúde da Família e, particularmente, vivenciar o dia-a-dia da doutora Mária, que foi quem a gente acompanhou lá no município de Caixa Prego. E aí, foi bem interessante para a gente, porque a gente pode acompanhar ela no município domiciliar e, no almoço também, particularmente para mim, essa foi a experiência mais interessante, que é do almoço a gente poder conversar e trocar algumas experiências, né? Ela contar um pouquinho do dia-a-dia, como é que funciona, de como é que é sair daqui de Salvador e pegar uma barca, 40 e poucos minutos de barca para chegar até lá, depois pegar uma condição na prefeitura, chegar atrasado no post, já ter pessoas esperando por ela, como que é a interação entre a médica e a enfermeira e o corpo de funcionários que tem ali. Então, para mim, foi bem interessante essa vivência e ela pode mostrar um pouquinho de como que funciona, quais são as maiores demandas, como que funciona a questão dos pedidos de exames e foi basicamente isso. Foi muito rica a nossa vivência. Boa tarde. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a educação permanente aqui na Ana Fé Assis. Então, a educação permanente, ela é um eixo estruturante, né? do processo e de trabalho na Fé Assis. Então, a gente tem desenvolvido atividades de educação permanente para os trabalhadores, o que possibilita ele discutir, refletir sobre a sua prática a partir de referenciais teóricos e poder fazer isso em equipe e com a gestão também. E aí, ter a possibilidade de vivenciar e experienciar e trocar com outros trabalhadores, como é que está sendo produzir a saúde e o cuidado dentro da estratégia de saúde da família. Oi, Igreja. Então, você pode falar um pouco sobre o que é educação permanente? Para falar bem rapidamente, eu diria que a educação permanente é um dispositivo de qualificação do serviço de transformação no serviço a partir de processos educativos dos trabalhadores e dos gestores que tem como principal característica a utilização do cotidiano para a reflexão e transformação da ciência. Aqui, então, na assessoria de comunicação da FESF, foi produzido o documentário que vocês estão assistindo agora. Com a palavra, o nosso colega Klisman, produtor deste vídeo. Então, nós estamos aqui na Ascom, onde nós pudemos passar todos esses dias aqui com os nossos colegas e ficamos surpresos pela proposta de comunicação. Uma proposta de comunicação onde não é pensado somente da cabeça de uma pessoa e mais do que isso. Uma proposta que vem de toda a vivência e de tudo aquilo que está dentro da fundação e no seu dia a dia. Então, nós podemos dizer que isso vem muito de encontro com a construção do Sistema Único de Saúde, a construção da atenção básica e, principalmente, da saúde da família, sendo mais específico. Ou seja, é uma coisa bem ampliada. Então, foi uma vivência muito bacana. Nós tivemos aqui, observamos isso e participamos da construção de todo o processo, de todas as outras vivências, porque nós temos que estar a par, as com, dentro da fundação. Ela é a que está a par de tudo o que está ocorrendo, porque tem que focar nisso e comunicar. Então, foi uma coisa muito bacana, somou muito e é isso aí. Presenciar a real situação do Sistema de Saúde é essencial para a formação destes novos profissionais. A oportunidade de obter vivências como o Formab prepara estes estudantes para lidar com os entraves existentes entre a teoria e prática. Com os novos atores e atrizes atuando na construção de um sistema de saúde mais eficiente e resolutivo, o Formab proporcionou a nós, estudantes da saúde, a qualificação e a potencialidade dos sanitaristas do SUS. Minha vida em andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando a recordação Das terras onde passei Andando pelos sertões Dos amigos que lá deixei Chuva e sol No pericavão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação Minha vida em andar por esse país 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 Minha vida em andar por esse país